Pescador Estou de mão cheia Semeia sonho na areia Cole das águas os furtos o mar Pescador sabe a hora De plantar e de colher Conserta o barco e a rede A plantação vem crescer Como um lavador no campo Sabe o que tem que fazer Como um lavador no campo Sabe o que tem que fazer Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Cole das águas os furtos o mar Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Cole das águas os furtos o mar Pescador também sabe As estações do mar Conhece estrelas e a lua Se vai encher ou vazar O mesmo suor do campo A mesma esperança no olhar O mesmo suor do campo A mesma esperança no olhar Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Semeia sonho na areia Cole das águas os furtos o mar Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Cole das águas os furtos o mar Pescador Pescador A razão deste programa É você que nos assiste De segunda a sexta-feira Muito bem 2 de setembro Hoje é dia do florista Parabéns a você Que alegra a vida de todos nós Que colocando aquelas flores belíssimas Fazendo que o dia fique cada dia mais bonito Parabéns a você florista 2 de setembro Também hoje é dia do repórter cinematográfico Repórter e do fotográfico Então eu quero dar parabéns Parabéns a todos os repórteres Fotográfico e cinematográfico Especialmente eu quero parabenizá-los A nossa equipe da Prima TV Na pessoa do Emanuel Carlinhos Alisson Samuel Obrigado a vocês meus amigos Que nos acompanham de segunda a sexta-feira Neste programa Parabéns a todos vocês Repórteres cinematográficos e fotográficos Hoje também é dia nacional da Kombi Aquelas pessoas que são apaixonadas pela Kombi Principalmente os músicos que carregam seus equipamentos A Kombi foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil Muito bem Como vocês observaram Hoje nós temos música Música da boa Música ao vivo Homenagem a nossa ilha da magia Logo mais eu vou fazer uma entrevista com meus convidados Músicos Mas eu vou nominá-los Carlos Marrone e Nando Rodrigues São dois irmãos São da ilha da magia São Manezin Dock Natural da ilha Especificamente Saco dos Limões Muito bem Estamos na Semana da Pátria Semana da Pátria Ela foi abertura da Semana da Pátria Foi feita ontem Em Brasília Como é feito todos os anos Todos os meses Tem a troca da bandeira nacional Aquele pavilhão nacional Que fica lá na Praça dos Três Poderes Ontem foi trocada a bandeira E este mês a troca da bandeira Ficou a cargo da Marinha do Brasil Para quem não sabe Cada mês é uma força armada Que cuida da troca da bandeira Eu já tive a honra e o prazer De participar daquela cerimônia Como você sabe Eu sou sargento Pérez Sou militar da reserva Eu já tive o prazer e a honra Tive a felicidade de servir em Brasília Uma temporada E eu fiz algumas vezes Eu participei daquela sonoridade Que é belíssima Eu convido a você que mora em Brasília Que mora na região Que esse um dia for a Brasília Neste período Vá visitar Vá assistir aquela cerimônia É muito bonita Muito bem Setembro Vou fazer um paralelo aqui Quando estamos em setembro Então aquela música do Tim Maia Quando o inverno chegar Eu quero estar com você Os músicos estão do lado aqui Então agora Quando a primavera chegar Eu quero estar com você Aproveitar Setembro, o mês da primavera Um mês belíssimo Um mês das flores Também um mês Que vai começar a chover Por falar em chuva Estamos passando Uma fase crítica Na grande florenal Falta de água Falaram que choveria Neste final de semana Pelo menos onde eu moro Só chuva escorre Mas dizem que a chuva vai vir No final de semana Chegará a chuva Esperamos Porque é ruim Ficar sem água Não é fácil Muito bem A gente sabe Nós moramos em frente ao mar E não ter água Para tomar um banho A água potável É muito triste Pois bem E também setembro Tem duas campanhas Muito importantes De se falar Como setembro Nós estamos na semana da pátria Semana do verde amarelo Patriotismo Verde amarelo A cor da bandeira brasileira Que todos nós brasileiros Devemos honrá-la Este símbolo nacional Muito importante Para todos nós Mesmo se a gente Olha eu não sou um patriota Aquele Mas é um momento Da gente valorizar O nosso símbolo Então neste mês de setembro Também tem duas campanhas Muito importantes Essa campanha É a Setembro verde É uma Campanha de prevenção Do câncer do intestino Esta campanha É uma campanha Catarinense Campanha O setembro verde Campanha de combate Ao câncer do intestino E também tem O O A campanha Setembro amarelo Setembro amarelo Hoje Também fala Que fala da prevenção Ao suicídio Também é um tema Muito relevante Logo mais Estava dando uma entrevista Aqui Doutor Valmor Lang Ele vai falar especificamente Hoje Desta campanha Do combate A prevenção Ao suicídio É uma É um tema muito Relevante É um tema Que as pessoas Não gostam De falar Mas é importante Porque Infelizmente Em algum momento Da vida As pessoas Tem pessoas Que passam por Aqueles momentos De baixa Depressão Mas esse é um tema Que o doutor Valmor Lang Vai falar Porque ele é médico Ele tem conhecimento Na área Ele tem autoridade Para falar Então eu só mencionei Essas duas campanhas Verde e amarelo É bem propício Verde e amarelo Em homenagem A semana da pátria Muito bem Então estamos ao vivo Para a grande Florianópolis É sempre uma alegria É sempre uma honra Eu quero convidar você A ficar conosco Nesta semana Que hoje começou Dois de setembro E eu faço uma pergunta a você O que que você fez Nos oito meses Que já se passaram O que que você fez Na sua vida É hoje Um dia Eu costumo falar É um dia de prestação de contas Dois de setembro No início de agosto Eu fiz essa mesma pergunta Até eu fiz a minha Eu passei a minha agenda Que eu ia começar Minha atividade física Realmente comecei Estou lá fazendo Atividade física Na academia E você O que que você fez Nesses oito meses O ano que já passaram Estamos já numa descida agora Estamos no mês nove Quatro meses Para terminar o ano Já estamos a menos de vinte dias O dia da primavera O período belíssimo O período das flores O período também da chuva Está chegando E para acalmar Essa secura Essa falta de água Para todos nós Muito bem Mas sempre Eu gosto de falar Ainda dá tempo Não se desespere Passaram-se oito meses Se você não realizou O que queria realizar Dá tempo ainda Tenha calma Tenha fé Tenha fé na vida Acredite Pensamento positivo Sempre A gente Aquilo que pensamos Nossos pensamentos Eles São muito importantes Então Temos que ter muito cuidado Com aquilo que a gente pensa E também Com aquilo que a gente pede Nas nossas orações É muito importante Uma vez eu li um livro Que falava O paraíso é uma questão pessoal E ele falava justamente isso Cuidado Com aquilo que você pede Nas suas orações É bacana Realmente Muito cuidado Às vezes você faz um pedido Não imagina Faz um pedido Às vezes sem querer Lá na frente você vai receber Então se você for fazer um pedido Nas suas orações Faça um pedido Importante Para a sua vida Para a sua família Para os seus amigos É sempre tempo de mudança Podemos mudar Todos os dias Cada dia Se levantarmos Na nossa cama Com o propósito De melhorar Um pouquinho mais Com certeza Nosso dia será melhor Nem todo dia estamos bem A nossa vida É o equilíbrio O equilíbrio É estar no meio É 50% Nós nunca estamos 100% bem Nem nunca 100% mal A sabedoria Já se diz A sabedoria É o equilíbrio Mas se você está passando Por uma fase difícil Não se desespere É importante Acreditar As coisas boas passam Mas as ruins também Felizmente passam Tenha certeza Se você está passando Pelo momento difícil Tenha certeza disso Este momento vai passar E tem aquela frase também Aquilo que não me mata Me fortalece Realmente cada um sabe Onde o seu sapato aperta Qual é o seu maior problema O que você está sofrendo E eu quero terminar esse comentário Com uma frase muito interessante O desistente nunca vencerá E o vencedor nunca desistirá Então o desistente nunca vence E o vencedor nunca desiste E você? O que você é? Você é um líder ou um seguidor? Pense nisso Como você está na sua vida? Você está sendo um líder? Em algum momento da nossa vida Todos nós somos líderes Nós lideramos nas nossas casas Nossas famílias Então o que você é? O que você é da sua vida? Você é um líder ou um seguidor? Pense nisso Um feliz mês de setembro Para todos vocês Meus amigos Que nos acompanham Todos os dias De segunda a sexta-feira Na Prima TV Programa Show da Tarde Obrigado a todos vocês da Prima TV Pela confiança no nosso trabalho O Show da Tarde Vai fazer um pequeno intervalo Voltará na sequência Não saia daí Da Tarde A CIDADE NO BRASIL 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 Boa tarde, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para tratar de um assunto muito sério que está para nos esclarecer, tirar algumas dúvidas sobre setembro amarelo e quem está aqui conosco hoje é o nosso queridíssimo Valmor Lang médico, psiquiatra e também espírita e não vejo uma pessoa mais indicada para nos trazer o conhecimento e compartilhar conosco sobre essa cartilha conta um pouquinho para nós, Valmor Boa tarde, queridos ouvintes obrigado Cristiane aqui pelos elogios mas eu vou dizer que todo mundo aqui da ACP, da ABP nossa Associação Brasileira de Psiquiatria Associação Catarina de Psiquiatria e mais pessoal do CVV as pessoas que estão bem empenhadas no setembro amarelo todas elas têm plena condição de chegar aqui e falar a respeito desse tema que para muitos ainda é tabu para muitos ainda é polêmico por quê? por que setembro amarelo e por que uma cartilha de prevenção sobre suicídio suicídio é tabu? vou deixar você até perguntar um pouquinho sobre os mitos e verdades exatamente, me diga porque essa dificuldade e essa coisa que as pessoas não falam a gente não vê na nossa sociedade temas voltados para esse assunto é como se fosse, tivesse um mito de que isso pode aumentar o suicídio se nós falarmos a respeito é mais ou menos isso Valmor, conta para a gente ok, vamos contar um pouquinho sobre a história do setembro amarelo em 1994 um jovem Mike M ele comprou um Mustang ele era bom em mecânica reformou esse Mustang pintou ele com as cores amarelas e era um destaque na cidade era um jovem cidade do interior apenas 17 anos porém os pais amigos familiares não chegaram a ver que o jovem estava passando por problemas emocionais que problemas emocionais podemos dizer que foi caracterizado que desses problemas emocionais o jovem estava depressivo com isso o jovem acabou se suicidando no acidente automobilístico com o seu Mustang amarelo no funeral do rapaz amigos, familiares fizeram essa fita essa fitazinha amarela junto com cartões para distribuir aos presentes mas em torno de 500 cartões foram distribuídos com os dizeres no cartão se você está precisando de ajuda fale sobre isso porque para poder quebrar esse tabu de que se as pessoas estão passando por sérios problemas emocionais o ideal é a pessoa se comunicar não apenas se fechar porque uma coisa que nós verificamos dentro das pessoas que estão com ideação suicida e até que as que tentam suicídio é que praticamente a grande totalidade praticamente 100% estão sofrendo de algum transtorno mental naquele momento a depressão é a grande vilã e por que a pessoa está sofrendo naquele momento para a pessoa ela ter essa ideação suicida e a tentativa de suicídio principalmente a pessoa ela atenta contra um dos principais instintos da nossa própria natureza que é o instinto de sobrevivência se a pessoa está tentando sobre aquilo a pessoa está com algum problema alguma situação que a gente classifica como transtorno mental onde a depressão é a grande vilã os próprios demais transtornos mentais situações como esquizofrenia bipolaridade onde no bipolar nós temos também o foco depressivo a pessoa pode ter algum transtorno de personalidade onde ela se julga muitas vezes inferior certos tabus como perda financeira medos medos idosos que normalmente eles cometem ou pensam muito no suicídio altruísta por quê? porque estou dando muito trabalho aqui para os demais então já pensa em suicídio no consultório é muito comum e que não é não tem nada de altruísmo nisso porque a gente não tem esse direito mas me diga uma coisa eu percebo duas coisas que isso ocorre muito na adolescência muito nesse período que as pessoas têm dificuldade de entender e de dizer o que elas estão sentindo principalmente o homem os rapazes porque eles são criados de uma forma diferente eles costumam não expressar o que sentem porque eles aprenderam isso desde a primeira infância a maneira que a nossa sociedade nos mostra é assim então talvez seja esse um dos motivos de ter mais suicídio masculino do que feminino Valmor a gente falando de estatísticas aí muitas pessoas ficam assustadas a cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo podemos dizer na verdade a pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo nós temos suicídio a cada 3 segundos nós temos uma tentativa de suicídio no Brasil uma pessoa se suicida a cada 40 minutos então é uma estatística muito intensa o suicídio a gente verifica que ele está matando mais do que desculpem os acidentes de trânsito e as guerras juntas a evolução da nossa medicina nos tem proporcionado o que? um aumento da nossa sobrevida ou seja a faixa etária da população está crescendo porque os avanços de medicina estão tratando as doenças que normalmente nos levam a óbito porém uma coisa que nós estamos verificando que o índice de suicídio ao invés de diminuir ele está aumentando então a gente mostra que a população o governo a sociedade não sei se a psiquiatria ou a psicologia todo mundo aqui está envolvido nessa rede de dificuldades para tentar lidar com o suicídio por isso a importância da nossa campanha sim da divulgação em 1994 foi o que aconteceu com o velho desculpe com o jovem a família Mike M em 2003 a organização mundial de saúde ela determinou que a partir de 10 de setembro é o dia oficial da prevenção do suicídio até porque 90% dos suicídios eles são preveníveis nós já quebramos um mito porque a pessoa que quer se matar ela vai lá e se mata ela não avisa não fica dizendo bilhetinho dizendo que está infeliz isso é um mito a pessoa que realmente ela tenta o suicídio e muitas vezes se mata ela começa a demonstrar sinais anteriormente começa a dizer que não está bem a família pode observar alterações comportamentais na pessoa e ela acaba muitas vezes além de ter a ideação suicida muitos procuram cerca de 60% procura ter algum tipo de atendimento médico por isso os médicos tem que estar alerta nesses sintomas depressivos que a pessoa apresenta ou seja converse mais com o paciente quando perceberem que o paciente demonstra alguma atitude diferente entre as consultas ou na consulta sim é muito importante e a pessoa acaba tentando o suicídio e me conta mais um pouquinho dos mitos e verdades esse mito de que não se a pessoa fala ela não vai fazer a gente sabe que isso não é uma verdade e o outro ah ele tem livre-arbítrio se ele decidir fazer o problema é dele eu não posso intervir não é bem assim né Valmor a gente sabe que a pessoa está adoecida ela não está bem como a gente comentou esse mito de que não a pessoa tem livre-arbítrio ela pode decidir o que ela espera da vida mas se você tratar a doença base dela depressão depois que trata a depressão muitos pacientes não só meus como psicólogos psiquiátricos a gente vê o paciente quando ele chega ele chega ele está ali com os quatro pneus arriados e já perdeu o estepe lá atrás sim é bem assim que chega no consultório depois que trata se a depressão a gente vê que o paciente pô doutor sou outra pessoa eu não consigo nem lembrar direito que tudo que vinha na minha cabeça que era tudo não tinha energia não tinha vontade só pensava em morte vivia isolado são muitos sinais isso aqui que pode esclarecer as pessoas para conversar a respeito você tinha me perguntado antes acho que eu não respondi sobre o suicídio e os jovens falei da estatística entre 15 e 25 anos o suicídio é o que mais mata nas meninas incrível que pareça de que o jovem morre? o jovem morre de câncer? também sim o jovem morre de acidentes? também mas o suicídio é o que mais mata essas jovens e não fica muito atrás o masculino o masculino só perde para as causas externas que seriam acidentes aí a gente analisa que o suicídio está em segundo plano e a gente vê que as mulheres tentam quatro vezes mais o suicídio do que os homens mas os homens conseguem duas vezes mais por quê? que o homem é muito mais impulsivo a testosterona está ali naquele conflito são conflitos que ele não está conseguindo resolver e na hora ele pensa a melhor coisa eu acho que é eu desistir disso ele vai ter uma atitude como teve o Mike M o homem o menino ele vai pegar um carro e vai se jogar na frente de um caminhão alguma coisa drástica já a menina não eu imagino pelo que eu atendi também já no consultório que elas optam mais o que a gente conversou também anteriormente por medicamentos comprimidos antidepressivos às vezes tenta cortar os braços os pulsos quando começa a doer começa a sangrar para o homem é mais agressivo método de enforcamentos as coisas não vamos falar aqui métodos de suicídio mas certo a gente não quer dar ideia a gente quer exatamente é que limpar essa ideia tirar isso da mente dessas pessoas que elas busquem ajuda que tem gente preparada e que quer ajudar que a gente tem que falar a gente tem que colocar para fora e dizer eu estou precisando de ajuda que é o necessário precisando de ajuda não se sentindo bem procure um profissional o profissional pode ser o médico do seu bairro da sua UBS ah, mas eu tenho vergonha de falar como tenho vergonha de falar com o familiar o familiar começa a identificar que o filho ou até o filho começa a identificar o pai que ele está diferente então há necessidade de quebrar esse tabu e falar a respeito até mesmo porque vamos voltar agora um pouquinho lá no século XVIII no século XVIII um escritor alemão famoso da época Johann Wolfgang ele escreveu um livro que era agora está me escapando um pouco o nome do livro mas eu acho que era tipo as infelicidades do jovem Wetter o que trata o livro? era o jovem se apaixonou e como teve o amor não correspondido se tornou um amor melancólico dentro da sua melancolia não conseguindo expressar as suas emoções ele pensava em suicídios e métodos de suicídio o que aconteceu no final do romance o jovem acaba se suicidando isso em 1774 foi lançado o livro há 45 anos atrás não 1774 1774 século 18 245 anos atrás e o livro foi até proibido em alguns países da Europa por quê? porque aparecia uma cartilha de suicídio muitos jovens começaram a se suicidar por isso que ele foi proibido e criou-se esse tabu de que não vamos falar sobre suicídio porque isso aumenta a vontade das pessoas de se matarem eu falei bom um livro explicando como se matar é uma coisa outra coisa é você chegar dar uma entrevista como essa você chegar a fazer uma distribuição de cartilhas para alertar familiares e até pessoas que estão com sentimentos vamos dizer assim depressivos com aquela ideação de morte mas que podem ser auxiliadas simplesmente buscando a ajuda correta essa é a importância da campanha setembro amarelo fale sobre isso se você não está bem procure um profissional qualificado ninguém melhor do que o médico da tua OBS e os profissionais da psiquiatria da psicologia acupunturistas naturólogos homeopatas também todo mundo os demais são os médicos gerais generalistas que acabam identificando sim a dificuldade de alguma maneira podendo ajudar tendo ferramentas para isso no caso de levar uma clareza enfim de direcionar aquela pessoa que está com essa dificuldade e que às vezes ela nem abre não fala para ninguém ela está com tudo aquilo guardado ela não sabe nem o que dizer e direito o que sente e tem que trabalhar isso aí tem que colocar para fora tem que levar para conhecimento seus familiares compartilhar essa angústia esse medo tudo que envolve uma situação dessas que não é só um fator geralmente é multifatorial e tu tem mais alguma coisa para nos acrescentar nos trazer hoje sobre o setembro amarelo sobre como que a gente poderia fazer para divulgar isso aqui para que as pessoas possam saber porque a gente está aqui no meio no canal de TV que estamos levando mas isso não impede que as pessoas que estão nas suas casas possam compartilhar essa informação aproveitar para dedicar esse mês mesmo para isso e através do seu face do seu watch do seu instagram enfim divulgar essa informação bom então a gente verifica que aqui no Brasil a partir de 2015 começou a ser divulgado a BP a CP com apoio também do CVV o centro de valorização da vida então hoje o telefone nacional 188 e a gente verifica que temos ajudado é importante essa campanha como todas as demais campanhas de todos os meses cada mês agora tem uma cor em breve chegaremos no outubro rosa a BP e a ACP estão realizando diversas campanhas hoje 2 de setembro campanhas que estão se iniciando a respeito de programas entrevistas como nós estamos fazendo teremos a nossa passeata do setembro amarelo no final do mês acredito ser ou no parque de coqueiros ou na beira mar norte isso ainda será divulgado eu não tenho essa informação agora mas a campanha é rica vários médicos qualificados psiquiatras estarão realizando palestras e ensinamentos para outros médicos um famoso grupo de estudo de como lidar com essa população quando chega alguém ali no consultório e nos relata que está com uma dificuldade de como melhor direcionar é isso? isso ou seja a famosa capacitação para todos nós e no caso você que é familiar você que é ouvinte você percebendo que na sua família existe alguém que está mudando o comportamento está ficando mais isolado fala que do jeito que a coisa está é melhor eu partir dessa para melhor ou pior não dá mais para ficar desse jeito é melhor eu desistir de tudo é melhor eu me matar converse converse com o seu familiar que pode ser seu filho pode ser seu pai pode ser sua mãe ajude essa pessoa a tratar o conflito que está dentro dela porque tratando o conflito nós podemos salvar a vida da pessoa seria isso por hoje muito obrigado Valmor assim só voltando e tem um detalhe tem pessoas que não verbalizam às vezes elas têm um universo na mente delas de ideias de emoções mas elas não verbalizam então é importante seus familiares eu queria que você trouxesse um pouquinho isso também estar atento para esses que às vezes dão pequenos sinais como não querem estar no convívio social se isolam e outras coisas que você poderia nos contar o isolamento social é muito comum quando a pessoa apresenta certo isolamento certo conflito interior depressivo e as pessoas que moram sozinhas por isso é importante a gente também estar avaliando desses nossos parentes perguntando se está tudo bem como as coisas ocorrem os meios de comunicação hoje nos permitem falar o tempo todo com os nossos amigos e parentes e ver porque aquela pessoa está tão quieta se está tudo bem se a resposta a pessoa começa a dar perguntas frias secas eu falei pô cara mas está com algum problema está acontecendo alguma coisa contigo quer conversar a respeito isso é muito útil afinal quem é mais importante para nós do que aqueles que convivem conosco quando uma pessoa se suicida no mínimo seis pessoas diretamente são afetadas de forma drástica seja familiares sejam professores sejam amigos íntimos sim no mínimo seis pessoas vão estar em sofrimento né Valmor sofrimento intenso foi um prazer te ter aqui hoje conosco conversando esclarecendo e compartilhando algumas coisas dessa cartilha que está aí para ajudar todos e vamos trabalhar em prol dela vamos tentar divulgar aí nas redes né gente trazer o conhecimento de todos e eu Cristiane naturóloga terapeuta homeopata e acupunturista tenho o prazer de estar aqui hoje entrevistando Valmor gostaria de agradecer a ele e a todos os telespectadores pela oportunidade de estar aqui hoje muito obrigada e uma boa tarde uma boa semana a todos graças e aí e aí dia 11 de agosto lembramos de você sabem por que você é especial mesmo que já não faça parte da nossa vida pai é pai eternamente feliz dia dos pais a todos oferecimento farmácia amigas 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 Empresário Jorge, Residencial Geriátrico, Ana Luíza, Dr. Sérgio, Lamego Lino Corretora, Empresário Joel, Dr. Milton Mendes, Liderança Política Nacional. Neste mês de agosto, promovemos o dia da campanha educativa de combate ao câncer. A prevenção é o melhor remédio, por isso nosso empenho. Não desejamos que o ser humano passe por essa experiência. Oferecimento, Consórcio Fênix, Farmácia Preço Bom, Areia São José, Dr. Lucas Coelho, Dr. João, Presidente da Federação de Futsal de Santa Catarina, Vereador Agnaldo Rodrigues de Paulo Lopes, Beto Forma, Atendendo os Panificadores, Empresário Emerson, Vereador João Luiz de Biguassu, Bruno Marques, Secretário da Receita de Biguassu, Vereador Lemos de São José, Jumper, Escola Profissionalizante de Idiomas no Cobrasol, Vereador Cunha de Biguassu, Vereador Marquito de Florianópolis, Clube da Luta, Especialista em Artes Marciais, Capoeiras, Professor Carlos, 999-610604, Farmácia Josiane do Amigo Roma. Música 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 Boa tarde a todos os nossos telespectadores da nossa TV Primer e os do Show da Tarde. Hoje nós estamos com uma convidada especial, que é a nossa Sandra, Sandra Pereira. Sandra, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Show da Tarde. Boa tarde, Celinha, que alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo teu programa. Então, Sandra, eu sei que você é uma pessoa que é bem influente nas mídias e também nos canais de comunicação e hoje nós trouxemos você para falar um pouco da sua vida, nós gostaríamos que você se apresentasse, Sandra, então, faz a sua apresentação. Tá bom. Eu estou na televisão já há muitos anos, tudo começou na Primeira TV, Celinha. Em 2007 eu fui convidada, assim como eu estou sendo hoje por você, por Tadeu Soares, nosso querido Tadeu, que eu já mando um abraço para o Tadeu, para dar uma entrevista, falar, na época eu era vice-presidente de um sindicato, falar da categoria, tinha decidido da categoria, e conhecendo o Tadeu Soares e a querida Solange de Melo, eu fui convidada para ter o meu programa aqui. Fiz o primeiro programa com um apresentador, com o Jota Faleiro, foi um desfile de modas que a gente trouxe aqui. E depois eu fui convidada pelo apresentador Henrique Harmonia, onde eu fui repórter dele por um tempo. Depois tive o meu programa aqui na Primeira TV, onde eu realizei o meu sonho, que o meu sonho era ser apresentadora de TV. Que legal, Sandra, que lindo. A gente sabe que você tem uma história muito bonita. Tem vários projetos. Conte para nós os seus projetos que você desenvolve. Você também vai contar hoje uma história muito bonita, que já vivenciou, que já passou, que é o milagre da vida. A gente gostaria que você também socializasse conosco nessa tarde, nessa linda tarde de segunda-feira. Sim. Depois que eu entrei para a Primeira TV, onde eu tive o meu primeiro programa aqui, que foi Sandra e Você, eu fui convidada também para ser colunista social. E as coisas da minha vida aconteceram sempre de uma forma natural. Já era um sonho vir para a televisão, ser apresentadora de televisão. Desde a primeira vez que eu vi a Hebe Camargo, eu fiquei encantada. Eu disse, eu quero ser apresentadora de TV. E, pela misericórdia de Deus, eu consegui. Então, sou muito grata ao Tadeu Soares, à Solange Melo, ao seu Wilson Betim, que hoje estivemos com ele, pelas oportunidades que eu tive aqui dentro da Primeira TV. E daí, como colunista social, eu também fiz parte da Associação Brasileira dos Colunistas Sociais, onde eu tive um problema de saúde há dois anos atrás e eu saí da diretoria. Mas eu sou capelã cristã também, Celinha, onde é uma parte que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto da minha profissão, onde eu sou voluntária, capelã voluntária, porque tem capelões que são assalariados, em hospitais, em órgãos públicos. E eu, por opção, por amor ao próximo, por gostar de ajudar das pessoas, eu e meu esposo fizemos um curso de capelania internacional já há mais de sete anos. E eu amo orar pelas pessoas. Eu vou em hospitais, eu oro. E eu sou muito convidada também em uma das partes que poucos capelões fazem. Tem alguns capelões que se dedicam em presídios, em ajudar as pessoas em presídios, outros em hospitais. E eu também faço atos fúnebres, onde, num momento de dor, as famílias sabem que eu gosto de ir lá. E me convidam, eu vou lá, levo a palavra de Deus, um conforto para as famílias. E é uma das coisas que eu gosto muito, porque a gente chega lá, ver as famílias tristes, nervosas, e, através da palavra de Deus, a gente leva o ânimo e o conforto naquele momento delicado. Eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer a Sandra, a nossa Sandrinha, num evento onde ela foi convidada para dar o seu testemunho de vida, o milagre da vida. E, daquele momento, daquela época em diante, eu acompanho a Sandra e sei que ela, dos seus trabalhos, da sua vivência, sei também que você é embaixadora da paz. Fale um pouco dessa questão, como você é embaixadora da paz. Fale um pouco para nós o que é ser embaixadora da paz. Sim. Eu conheci o senhor Arcanjo Espíndola aqui no programa da TV, através do Tadeu Soares, na Mesa Redonda, e conheci o trabalho que os embaixadores da paz fazem a nível de Brasil. E o senhor Arcanjo Espíndola foi meu padrinho, ele que me convidou para ser embaixadora da paz. Os embaixadores da paz, eles fazem um trabalho internacional, onde eles são voluntários, todos voluntários, ajudam as instituições, as pessoas, as famílias. E é um trabalho de amor que eles fazem. E eu já sou embaixadora da paz já há quatro anos. Infelizmente, este ano, nós tivemos a perda, o seu Arcanjo Deus chamou ele. E o trabalho dos voluntários, dos embaixadores da paz, acontece o ano inteiro. Eu agora não tenho participado muito das atividades deles, mas a gente participou bastante. Ajudando a fazer eventos. E é um trabalho lindo que eles fazem. Inclusive, eu convidei você nessa linha para ser embaixadora da paz, pelo teu trabalho também que você realiza. E eu parabenizo a todos os embaixadores hoje do Brasil, que eles fazem esse trabalho de amor, onde eles ajudam as pessoas. E muitos deles não aparecem, eles não mostram na televisão, mas é um trabalho de formiguinha que é feito. Isso para ajudar famílias e instituições também. Você falou da questão do voluntariado, você é voluntária, em uma série de ações. Semana passada foi o Dia Mundial do Voluntário, das pessoas que fazem esse trabalho voluntariado. Então, Sandra, nós sabemos que você faz esse trabalho. E o que é para você ser voluntária? Ser voluntário é você colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Amar a Deus sobre todas as coisas, e eu próxima como a si mesma. Eu sempre ajudei as pessoas, isso eu aprendi com os meus pais lá do interior. Venho de uma família do interior de lares, onde o pai era agricultor, a mãe professora. E lá no interior a gente já se ajudava. O pai plantava, e quando era época de colheita, todos os vizinhos se ajudavam. Quando outro vizinho fazia sua colheita, o pai ia lá também com as outras pessoas. Então, o voluntariado já começou lá. Desde pequena eu já vi a importância que tem a colaboração, a ajuda das pessoas. E eu e meu esposo, a gente faz um trabalho já há muitos anos. Ajudamos moradores de rua. E agora eu tenho feito um trabalho onde nós criamos o projeto Mulheres Brilhantes. E a gente tem feito o voluntariado por ali. Aqui, quando eu estava na Primeira TV, nós já tínhamos o quadro Dia de Princesa, onde uma pessoa escrevia para o nosso programa, contava a sua história de vida. Nós selecionávamos uma carta, na época era carta ou e-mail. E a gente realizava o sonho das pessoas. Então, já ajudamos várias pessoas. Uma pessoa tinha o sonho de vir cantar na TV, mas ela não tinha violão. Ela era cantora, tinha roubado o violão dela. Nós trouxemos ela aqui. Ela recebeu... Ela ganhou o Dia de Princesa. Ela veio, cantou na televisão, ganhou o violão e ganhou roupas para ela e para a criancinha dela. Depois nós fizemos um outro evento beneficente, há dois anos atrás. Uma gestante me escreveu que o marido dela estava desempregado, só ela trabalhando, pagando aluguel, precisava fazer o enxoval do bebê. Ela pediu roupas usadas. E nós fizemos uma festa, demos um chá de bebê completo para ela, ganhou a festa, ganhou o book de gestante, e nós demos o enxoval completo para ela. No mês passado também, através do projeto Mulheres Brilhantes, nós realizamos um café colonial beneficente, onde beneficiamos várias mães com fraldas de bebês. E uma das mães, que é uma amiga minha, que ela é manicure, que ela teve um problema sério, ela se separou, daí descobriu que estava grávida, já tem um menininho de três aninhos, fizemos um café colonial beneficente, onde ela foi a estrela, onde nós fizemos a festa para ela, mas os nossos convidados levaram fraldas, e nós ajudamos muitas mães com fraldas. Então, é um ato de amor, você ver aquela mãe que precisa tanto, receber aquela fralda que é tão importante. E as minhas festas, cada evento que eu faço, eu ajudo a instituição. Teve um aniversário que eu pedi para os meus convidados levarem fraldas geriátricas, nós ajudamos a Orionópolis. Então, é um momento maravilhoso, onde você faz a entrega, a instituição que precisa fica feliz, a pessoa que doa fica feliz, porque ela sabe da importância que tem aquela ajuda. Que lindo, Sandra. Você faz um trabalho maravilhoso. Aí você fala do projeto Mulheres Brilhantes. Assim, a mulher que está nos assistindo, as mulheres que estão nos assistindo, eu acho que elas gostariam de ter mais informação sobre esse projeto. Conte para nós como é que funciona, quando e como fazer para entrar nesse projeto. Fala um pouco dele, do projeto Mulheres Brilhantes para nós. Eu vou, para falar do projeto Mulheres Brilhantes, eu vou contar sobre a minha saúde. Porque o projeto nasceu da seguinte forma. Eu tive, há dois anos atrás, quatro AVCs isquêmicos, e uma parada cardíaca. E por milagres de Deus, eu estou viva. Porque eu fiquei com dificuldade na fala, na deglutição, dificuldade para caminhar. Então, assim, foram momentos bem difíceis que eu passei. E estou viva por milagres de Deus, e pela minha vontade, Sainha, que eu tenho de viver. E, contrariando a medicina, eu voltei a falar normalmente, voltei a caminhar, graças a Deus. E nesse período, eu tive que ficar afastada do meu trabalho na televisão. Na época, eu estava aqui, colaborando com o Tadeu Soares. E eu fiquei afastada. E tem a minha cabeleireira, que é uma querida, que é a Wanderleia Silva, a Leia. Estando lá no salão da Leia, e a Leia nunca deixou de me arrumar, mesmo fora da TV. Eu tenho uma amiga maravilhosa, Celinha, que ela me ajudava com a autoestima, me produzindo. Ela dizia, Sandrinha, vem aqui para mim fazer o teu cabelo. Vem aqui fazer uma maquiagem. Vem passar uma tarde aqui comigo. E, numa dessas tardes, que eu fui passar lá com as minhas amigas, eu falei, sim, eu quero te dar um presente de aniversário. Ela estaria completando 50 anos. Eu digo, vou te dar um book. Ela ficou feliz. Depois tinha outra amiga lá, que estava triste. Eu disse, vamos fazer umas fotos para você se alegrar? Eu comprei uma máquina fotográfica e comecei a fazer fotos delas. Eu disse assim, que tal a gente fazer fotos para mulheres acima dos 40 anos de idade? E aí nasceu, no Espaço de Beleza Leia Farias, o projeto Mulheres Maduras e Brilhantes, que era ano passado. Nós temos um ano de projeto e, graças a Deus, a gente tem tido bastante êxito. onde nós começamos a trabalhar a autoestima das mulheres através de palestras, que eu sou palestrante motivacional também, fazendo com que as mulheres aceitem o seu corpo como elas estão. Porque, Celinha, nós temos que agradecer a Deus pelo nosso corpo, pela nossa saúde. E a mulher, ela precisa saber que o corpo dela é muito importante e que ela não tem que ser escrava de moda, nem da beleza. Ela tem que ter a sua identidade própria, ela não tem que querer ser a Gisele Binti. Ela tem que saber que ela é bonita com o seu cabelo crespo, com o seu cabelo liso, com a sua cor de pele e com o seu corpo. Porque, a partir do momento que a mulher sabe o seu valor, ela vai conseguir trabalhar bem, ter autoestima, conseguir ter um bom relacionamento íntimo com o seu marido, porque muitas mulheres não conseguem ter a sua intimidade e o seu casamento bem resolvido, em função do corpo, porque a mulher tem vergonha, inclusive, de se despir na frente do marido. E, através do nosso projeto Mulheres Brilhantes, a gente trabalha a autoestima dessas mulheres, fazendo com que elas gostem do seu corpo. E nós fizemos, Celinha, três exposições fotográficas. Fizemos uma no Espaço Cultural Rita Maria. Fizemos uma exposição aqui na Primeira TV, aliás, uma tarde de fotografia aqui, um ensaio fotográfico, onde elas ficaram felizes ao entrar pela primeira vez num estúdio de televisão. E o jornalista Nonato foi ele que fez as nossas fotos aqui. E fizemos uma exposição dessas lindas mulheres no Shopping Via Catarina. E várias dessas mulheres, Celinha, saíram da depressão, porque elas ficaram felizes, elas ficavam emocionadas, elas corriam atrás de se arrumar, elas assistiam às palestras. E, a partir daí, essas mulheres mudaram a sua vida, a sua história, porque elas passaram a se valorizar, a gostarem do seu corpo, do seu cabelo. E, através desse projeto, a gente foi premiado. Eu recebi o prêmio Mãos e Mentes que Brilham, ano passado, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E, este ano, no mês de outubro, dia 29, estarei recebendo o segundo prêmio através do nosso projeto também. Então, que lindo esse projeto, Sandra. Eu estou devendo, eu quero também participar desse projeto, Mulheres Brilhantes, que eu acho maravilhoso. Assim, você fala, assim, de um jeito que realmente a mulher, ela se realiza. e eu costumo dizer que isso aqui, isso tudo é casca, tudo é casca, essa roupa, o jeito de se portar, isso é casca. Na verdade, o interior das pessoas é que manda, as pessoas têm, a essência está dentro de nós. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por esse projeto lindo que você realiza, já está na terceira, já fez a terceira. É o segundo ano, né? É o segundo ano, né? Então, mas você, volta e meia, você está viajando para receber as premiações, né? Então, são várias as premiações que você já recebeu, né, Sandra? Conte para nós. Graças a Deus, Celinha. Nós fazemos tudo por amor, né? O trabalho na televisão eu faço por amor, hoje nós estamos com o nosso programa só nas redes sociais, é um trabalho de muito amor. O voluntariado é um ato de amor, uma entrega total. E as pessoas descobriram que a Sandra Pereira aqui de Florianópolis, Santa Catarina, faz esses trabalhos e graças a Deus a gente tem recebido essas homenagens, né? Eu já recebi homenagem no estado do Maranhão, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, recebemos também no estado de Alagoas, graças a Deus, e aqui em Santa Catarina. então são homenagens para a Sandra Pereira como apresentadora de televisão e também no nosso pessoal também, né? Esse trabalho que a gente realiza. E ano passado eu recebi o prêmio Mulher do Ano na Assembleia Legislativa de São Paulo, fiquei muito feliz. Adela Vilas Boa, que é jornalista, organizadora desse prêmio Mãos e Mendes que Brilham e Mulher do Ano. Esse ano ela me premiou também como Mulher da Década. Eu fiquei muito agradecida a Deus, eu disse, eu não mereço. e foi um momento assim de muita emoção onde eu pude testemunhar lá, eu pedi a oportunidade de falar, né? Que Deus me abençoou com o milagre da vida que você falou. E foi ano passado o prêmio que eu recebi, o troféu era uma uma fênix e eu pude dizer lá para eles, né? Tinham mais de 200 pessoas no auditório, Franco Montoro na Assembleia Legislativa, que eu também sou uma fênix, que eu renasci das cinzas e, Celinha, eu vivo lutando porque eu tive quatro AVCs e de vez em quando eu tenho alguns sintomas ainda, né? Que às vezes dá dores no corpo, a coordenação motora às vezes dá uma falhada, às vezes eu derrubo as coisas da mão, a mente às vezes quer dar uma falhada, mas eu estou sempre lutando com muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus e é através dessa fé que eu tenho em Deus que eu estou viva. Então, eu me cuido bastante, eu tenho diminuído bastante as minhas viagens. Hoje, graças a Deus, eu posso fazer aquilo que eu gosto, eu trabalho para mim, eu faço o meu horário. Eu tenho recebido bastante convites para trabalhar em televisões, né? Graças a Deus, televisões locais eles têm me convidado, mas eu prefiro, sabe, continuar com o meu trabalho ali e fazer o meu tempo, o meu horário e respeitar o meu corpo e me cuidar mais. Essa é a nossa Sandra, essa é a mulher que superou várias crises na questão da saúde e é uma constante, né, Sandra? E essa garra, ela tem muita garra em tudo que faz, uma fé invejável, né? Uma fé muito forte. Isso é que move a gente, né, Sandra? Sim. A gente sabe também que você trabalha como colunista social, fala um pouquinho para nós e essa experiência. Essa experiência como colunista já era colunista social e eu estava lá em Porto Alegre quando eu tive o terceiro AVC e eu fiquei pela medicina eu não voltaria mais a lembrar de nada porque chegou um dia, Celinha, que eu não lembrava o rosto da minha mãe. Isso foi a coisa mais triste que eu tive no período do AVC. E eu disse assim, eu preciso lembrar da saúde, voltar à minha saúde normal e graças a Deus eu recuperei a minha memória e eu comecei a ser colunista social a partir dali. Comecei a desenvolver esse outro lado que foi a escrita também. Que bom. Sandra, nós precisaríamos ter mais um outro programa, mais um não, mais alguns programas para você contar toda a sua história, todo o seu testemunho de vida, né? Para nós é um prazer muito grande tê-la aqui com a gente, conosco, nessa tarde e gostaria que você então desse as suas considerações finais, falasse, se despedisse para nós no programa de hoje. Obrigada, Celinha, pela oportunidade, obrigada à Primeir TV, Solange Melo e eu quero dizer para vocês que a fé em Deus move montanhas e fiquem com Deus e muito obrigada por tudo, Celinha. Muito obrigada, Sandra, pela oportunidade de a gente contar, estar aqui com você, dar esse testemunho de vida, né? E boa tarde a todos vocês também que estão nos acompanhando nessa tarde, o show da tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dia 11 de agosto, lembramos de você. Sabem por quê? Você é especial. Mesmo que já não faça parte da nossa vida, pai é pai eternamente. Feliz dia dos pais a todos. Oferecimento. Farmácia Josiane, Amigo Roma, César Murilo Barbie, Super Pão Panificadora, Delos, Dite Linda, Consultora Empresarial, Francisco Assis Silva, apresentador, líder comunitário e liderança política, empresário, Anderson Barbarotti, empresário, doutor Nilson Gedert, RKR Seguros, empresário Rudinei, Ademir Silveira, liderança política e social, pastor Marcos Maciel, Igreja Semear, Bolas Goliar, empresário Jorge, exidencial geriátrico, Ana Luíza, doutor Sérgio, Lamego Lino, corretora, empresário Joel, doutor Milton Mendes, liderança política nacional. Vem aí, mais um evento CECAL 2019. Inscreva-se, terceira conferência espírita catarinense, dias quatro, cinco e seis de outubro, local, grande centro de eventos, estreito Florianópolis, inscrições, www.ccal.com.br evento, ou WhatsApp, 999916075. Neste mês de agosto, promovemos o dia da campanha educativa de combate ao câncer. A prevenção é o melhor remédio, por isso o nosso empenho. Não desejamos que o ser humano passe por essa experiência. Oferecimento, Consórcio Fênix, Farmácia Preço Bom, Areia São José, doutor Lucas Coelho, doutor João, presidente da Federação de Futsal de Santa Catarina, vereadora Aguinaldo Rodrigues de Paulo Lopes, Beto Forma, atendendo os panificadores, empresário Emerson, vereador João Luiz de Biguassu, Bruno Marques, secretário da Receita de Biguassu, vereador Lemos de São José, Jumper, escola profissionalizante de idiomas no Cobrasol, vereador Cunha de Biguassu, vereador Marquito de Florianópolis, Clube da Luta, especialista em artes marciais, capoeiras, professor Carlos, 999610604, Farmácia Josiane, do Amigo Roma. www.meritos.com.br Acesse o nosso trabalho no Cobrasol, o no Cobrasol, o no Cobrasol, o no Cobrasol, o no Cobrasol realmente, e de boa a sujeção. E, e uma das doce, coisinha, 110% ou 60%, Mance, 30% ou 100% ou 60%, 3% ou 90%, Abertura PrimaTV.com.br Muito obrigado a você que está conosco De segunda a sexta-feira Das 12h às 14h Gratidão de coração Você é muito importante Para o show da tarde Para a PrimaTV, muito obrigado E agora eu tenho mais uma entrevista Uma entrevista muito importante É um assunto que eu acho bacana, gosto E quando eu posso eu dou voz A essas pessoas Então existe aquela frase Faça o bem sem olhares a quem Esse é o tema praticamente Da nossa entrevista E o meu entrevistado é o Rodrigo Soares Ele é presidente do Gadefa O Rodrigo Soares também é meu colega Militar, eu sou militar da reserva Meu colega é militar da ativa Mas ele vai falar Não é desse assunto, ele vai falar de uma Causa muito nobre, eu já tive a honra De entrevistar uma pessoa deste projeto Rodrigo Soares Seja bem-vindo ao show da tarde Fica à vontade Para apresentar o projeto Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade que a PrimaTV A PrimaTV está oferecendo para nós A gente que às vezes não tem voz ativa Nos bairros Não tem como estar divulgando isso O nosso grupo de apoio ali Na verdade Ele abrange outros bairros também Então é importante esse momento Para a gente estar divulgando O nosso trabalho É um trabalho que eu acho bacana Que vocês fazem Inclusive eu tenho um programa Na Rádio Mais Alegria Uma hora eu vou te convidar Minha agenda lá é mais apertada Até para, como eu falei Eu gosto de dar voz A esse tipo de trabalho Que como você bem mencionou Às vezes não tem espaço Para divulgar um trabalho tão importante É o Rodrigo Soares Rodrigo Soares É presidente do Gadefa Rodrigo Você Eu gostaria que você explicasse O que significa Gadefa Para nosso assinante Depois eu vou fazer outras perguntas Então Para a gente entender O que é Associação Gadefa Afiliada à Cruz Azul A gente tem que entender As três palavras Primeiro as três palavras Vamos dividir uma por uma Para a gente entender Cada uma E depois a gente resume no final Então para nós O que é o Gadefa O Gadefa é um grupo de apoio A dependentes químicos e familiares Esse Gadefa Ele já está Ele já deu início Como a Rosane já tinha falado Ele começou Na costeira do Pirajubaé Em 5 de maio de 2009 E ele iniciou as atividades Com o objetivo de receber As pessoas que saíam De casas terapêuticas Drogados Ex-drogados Que saíam de casas terapêuticas E não tinham onde fazer O acompanhamento A continuação do tratamento Que não adianta a gente ir lá Fazer A desintoxicação Ou permanecer Numa casa dessa E depois não dar seguimento A gente vai acabar Voltando para as ruas Vai voltar muito próximo Da onde tem a relação Com as drogas E vai acabar Se desvirtuando novamente Então esse grupo veio Lá com o sentimento Desse casal Da Rosane Do Augustinho Na verdade Nesse período Assim que eles saíram Eles são ex-dependentes De droga E eles precisavam Disso no bairro Porque onde eles iam Buscar essa informação Era muito longe Era em outros bairros Dependia de ônibus Eles têm filho pequeno Então eles queriam Ter um projeto Ali na costeira Então nasceu no coração Deles o Gadefa E acabou hoje Que o Gadefa Já tem mais de 10 anos Já fizemos 10 anos Esse ano Que a gente recebe gente Tem hora que está cheio Tem hora que está vazio Tem gente que vai Tem gente que volta Desiste Mas o importante É que a gente permanece lá A gente não desiste nunca Já se tratando Da associação Quando eu falo Associação É quando o Gadefa Por ser um grupo de apoio De ajuda mútua Agora ele é uma associação A associação agora A gente está Criou o CNPJ A gente está tentando Buscar com a prefeitura Também a nossa questão Da Me esqueci Não vem na cabeça agora Mas a utilidade pública Para a gente poder Conseguir verbas Subvenções da prefeitura Verbas do estado Até no recurso federal Para a gente poder continuar Atendendo as pessoas lá Então a associação seria isso A formalização do grupo E a Cruz Azul É porque eles são responsáveis Pelos nossos treinamentos A Cruz Azul Ele mantém várias casas terapêuticas Além de eles atuarem No Brasil inteiro Eles também dão apoio Para o Gadefa Lá da costeira Eles vêm dar apoio Com treinamentos E pessoal E também Um suporte psicológico Para todas as pessoas Que estão passando Por essa questão Da dependência química E resumindo Então a gente é um grupo De pessoas organizadas Por um estatuto social Sem fins lucrativos Com interesse em comum Apoiados pelos familiares Isso é importante dizer Que hoje o grupo Ele se mantém há 10 anos A maioria do apoio É dos familiares Que estão ali Dos voluntários Que estão no grupo Além das capacitações Que a gente recebe Também lá da Cruz Azul Isso seria Maravilha Deixar bem claro Que o Rodrigo Soares Ele é voluntário As pessoas que trabalham Neste projeto São todas voluntárias Rodrigo Então como você bem mencionou Os próprios recursos São as próprias famílias Que contribuem Para que o projeto Vá em frente Como você bem falou É difícil Às vezes a pessoa passa por lá Faz o tratamento E muitas das vezes As pessoas retomam Novamente Cai naquela Então é muito importante A manutenção Não é Rodrigo? É positivo E como o Gadefa Cruz Azul Está se mantendo Até hoje Com doações A gente chegou Um momento Que a gente viu Que tinha essa necessidade Da formalização Como eu comentei Então esse grupo Ele agora Ele nasceu assim Na verdade Quando ele foi criado Na costeira Ele foi criado Para atender Ex-dependentes Ex-dependentes Usuários de drogas E aí O que aconteceu? O grupo começou a crescer E começou a vir Crianças também Os filhos dos dependentes Começaram a vir Junto com os pais Mas Precisava-se Separar As crianças Dos adultos Para poder O adulto Vinha ali Buscar Informações Conhecimento E um reforço Para evitar Que volte O mundo Da drogadição Então a gente Sentiu a necessidade Na verdade De ter um adulto Acompanhando as crianças E O nosso intuito Uma outra oportunidade A gente vai falar também Do nosso projeto Gadefa Kids Que hoje A gente já está O projeto Gadefa Kids Hoje já está maior Do que o projeto adulto Que no início Foi uma necessidade Hoje já não dá mais Para parar de atender As crianças E como essas crianças Foram repassando Uma para a outra Tem um projeto bacana Ali na costeira A gente hoje A nossa sede está Na igreja presbiteriana Independente Ali da costeira Do Pirajubaé Na Avenida Jorge Lacerda 2029 Hoje a gente está Atendendo ali E como começou A aumentar A demanda De crianças A gente também Começou a ver Que Somente a família Ajudando Já não dava mais Porque Se torna caro Tudo precisa De dinheiro A gente precisa pagar Ali o espaço Assim A água Luz Pelo menos A gente precisa Dar um auxílio Hoje a gente Encarecidamente Lá o pastor Nos acolheu Ele tem Arcado com todas Essas despesas Mas o objetivo Da nossa formalização Da associação É para captar recursos Para a gente poder Melhorar a qualidade Do atendimento Para as crianças Também lá no bairro Maravilha O Gadefa Como você bem mencionou Praticamente ele sobrevive Da ajuda das famílias Que por lá já passaram Mas o poder público Algum dia Já tem ajudado Ajuda Agora vocês são Associação Com o CNPJ Vai virar Oficial Então com certeza Poderá receber Verbas públicas Mas as pessoas Que estão nos assistindo Agora Aquelas pessoas Que se sentirem tocadas Como elas farão Para poder ajudar vocês A se sentirem tocadas Então hoje é assim Como eu já tinha comentado Da formalização ali A gente já tem o CNPJ Só que a gente ainda É uma empresa jurídica Ela não tem Atividade Pública A gente não pode Exercer uma atividade Pública A gente através De um vereador Ali da costeira A gente já está Conseguindo Essa utilidade pública Através da câmera De vereadores E hoje a gente também Como a gente ainda Não conseguiu isso A utilidade pública Nem subvenções A gente depende Exclusivamente Da participação De vocês A gente precisa De alimentos Material de limpeza A gente tem projetos Também para estar Trabalhando com as crianças Ali Como a gente tem Um dos projetos ali Que é pintura Em tela Hoje em dia Esse material É caro A gente necessita Que de repente Quem está nos assistindo De repente Uma empresa Pessoas que acham Que pode ajudar A gente também Achava que não conseguia Porque a nossa agenda Já é muito cheia Pela atividade Que a gente exerce E além de a gente Ajudar outras pessoas Também E achei que nunca teria Tempo para dar o apoio Para eles E me enganei A gente sempre acha Um tempinho Muitas vezes a gente acha Que está indo lá Ajudar eles No projeto E quem acaba ajudando eles São eles que ajudam nós Que às vezes Através de um abraço Como é o nosso logotipo Aqui da camisa A gente chega lá Achando que vai Se prepara todo Prepara todo um texto Para dar uma aula Para as crianças E para os adultos Levar um conhecimento adiante E chega lá Só Às vezes eles só estão Precisando de um abraço Um abraço gostoso Carinhoso Que esse é o nosso Na verdade É o nosso logo da associação E é o que a gente Preza dentro da associação também Maravilha Rodrigo Soares Fala muito bem Não é à toa Que o rapaz é militar Está acostumado A já Falar com a plateia O seu público ali O militar Em algum momento A gente está sempre falando Para os companheiros Rodrigo No caso Vocês estão Nas mídias sociais Instagram Facebook WhatsApp Pode mencionar aí Para quem está nos assistindo É Hoje A gente tem uma das colaboradoras A gente Como a gente está se organizando agora Talvez eu nem saiba dizer ainda Tem só o e-mail hoje Para quem quiser estar ajudando Tem o Gadefav Arroba Hotmail.com Esse é um meio de contato Posso deixar o meu telefone? Por favor O meu telefone é 98472-0196 Me chamo Rodrigo Quem se sentir Está vendo aí a TV Está assistindo o programa Quiser apoiar Nós Não precisa ser com materiais Pode ser até com mão de obra Quem quiser ir lá Acolher as crianças Passar uma noite lá com eles A gente Esses grupos acontecem Todas terças-feiras Das oito às nove Como eu já mencionei Na costeira do Pira Jubaié Ali no número 2929 Na nossa sede fica de fato Na igreja Essa igreja presbiteriana Independente da costeira Mas é bom lembrar Que a gente não tem Um vínculo Assim não é Porque a nossa sede É na igreja Que a gente precisa ser Daquela religião Para poder frequentar o grupo Então o grupo Ele acolhe todas as religiões O nosso objetivo final É dar um tratamento Um apoio psicológico Para os dependentes Para os co-dependentes Que são os familiares De dependentes De usuários de drogas É que a gente acha Às vezes que a gente Tem que tratar só a pessoa Só o dependente químico E hoje a gente já viu Até o pastor Ademilso Lá veio aqui falar Do apoio das famílias Nos grupos Porque hoje a gente Não adianta tratar Só o usuário A gente tem que tratar Os familiares E o nosso projeto Kids ali já visa Tratar as crianças antes Ou seja A gente está levando eles lá Dando conhecimento Para eles não Acabarem não caindo Nesse mundo das drogas Na verdade Saber lidar com isso Quando se deparar Com uma situação dessa Isso é importante Porque as pessoas Às vezes Fraquejam De repente Passa aquele projeto Faz um trabalho Tão bacana Mas nós somos limitados Felizmente O ser humano Precisamos realmente Desse calor Dessa energia Cuidar da família Como você muito bem mencionou Quando a pessoa Está nessa situação Todo mundo sofre Quem está em torno A família Famílios amigos E é bom esse apoio Esse carinho Esse abraço Do Gadefa Vocês Caso os empresários Quiserem participar Ajudar Sempre bem-vinda Caso os empresários Estão nos assistindo Quiser fazer um patrocínio Agora mesmo Logo vai ter o CNPJ Jurídico Empresa jurídica Vai ter como Eles depois poderem Fazer aquela Declaração Dedução E é importante Você frisar isso aí Para nossos empresários Que estão nos assistindo Estamos trabalhando nisso Como eu falei Era um grupo de apoio A gente só tinha Só recebia doações Hoje em dia É muito mais fácil Tu pegar do bolso Comprar alguma coisa E doar Mas a gente Como está aumentando O grupo A procura está sendo grande Então a gente formalizou Esse grupo formalizou Se transformou Em uma associação E a gente Hoje está pedindo Para as empresas Encarecidamente Para que dê o apoio Para a gente Quem quiser participar Nós já temos o CNPJ Já somos pessoas jurídicas Não somos ainda Atividade pública Mas já somos pessoas jurídicas Já temos o CNPJ A gente já fez Grandes parcerias Estamos começando agora Grandes parcerias Já vieram nos procurar Como Primeira coisa Eu acho que é o espaço A sede A igreja já cedeu o espaço Para nós Já há 10 anos Que a gente está ali Nesse espaço Então a sede É o fundamental A gente não depende De um aluguel De nada A gente acaba Atendendo todas as crianças E o adulto lá Outra coisa Que é importante frisar É a contabilidade Hoje em dia Não dá para te formar Um CNPJ Sem ter Sem ter recurso Sem ter contabilidade Tem que fazer Toda essa parte Igual nós Com o nosso CPF A gente tem que cuidar Então hoje A gente já tem o CPF Tem o CNPJ Já temos uma parceria Com um escritório De contabilidade Muito renomado Na capital Eles estão prestando Esse apoio Para nós A gente já começou Esse papo com eles A gente já está conversando Já sentou com eles Já definiu algumas metas Também Que o nosso objetivo Agora é organizar E com certeza A gente atender Muito mais crianças Que dependem da gente Adultos também Não só dependentes De droga Pode ser Drogas quando a gente fala É lícitas Viciados em cigarro Bebida alcoólica Não importa qual Mas quem estiver precisando De um grupo de ajuda Eu queria frisar também Que na costeira É o único grupo Que tem Desse gênero De ajuda Ajuda para Dependentes químicos É o único grupo E a nossa população Ali hoje Ela tem em torno Segundo o IBGE Aproximadamente 12 mil habitantes Na costeira Na costeira Do Pirajubaé São bastante pessoas É grande Com certeza Dessas 12 mil pessoas Muita gente Está precisando De ajuda Mas não sabe Como Onde buscar Essa ajuda Então eu gostaria De dizer Que nós estamos lá À disposição Para ajudá-los A todos Rodrigo Ainda temos Alguns minutinhos Se você quiser Fazer agradecimento Nominar pessoas Que trabalham com vocês Que ajudam Fica à vontade O espaço é seu O papel nosso É dar voz Para vocês É importante A gente frisar isso O show da tarde Tem esse papel também A gente sempre abre espaço Para as comunidades É importante esse trabalho É um trabalho muito relevante A gente fala muito de droga Mas existe Como você mencionou As drogas lícitas Que é um caso muito sério As pessoas não falam Mas você mencionou Então Rodrigo Pode deixar uma mensagem Para as pessoas Faça um convite Para as pessoas Que estão nos assistindo E participar desse projeto É tão bacana Mesmo que não tenha problema Nenhum na sua família Mas é o fato de ajudar Ajudar o próximo É como você falou A gente acha que está ajudando Mas pelo contrário Quando a gente vai lá Você volta mais engrandecido Você que saiu Enriquecido com o poder Daquele abraço Do calor Daquele momento Apesar de ser uma igreja Mas não se fala em religião É um trabalho aberto A todas as religiões Independente É bem eclético Vamos dizer assim Então para as pessoas Não se preocuparem Não, porque não é igreja Não, não é por questão De ser igreja É um trabalho voluntário É um trabalho fazendo ao bem Aquela frase bem antiga Que todos nós conhecemos Fazer o bem Senhor era quem? Não é Rodrigo? Então por favor A palavra é sua Pode convidar E pode falar mais Ao revés do trabalho Que é muito bacana Então só para relembrar Que hoje a nossa sociedade Também ela está Muito pensando no ter E de estar esquecendo do ser Então através dessa fala Eu venho pedir a você Que se sentiu aí Tocado no coração Gostaria de agradecer também Primeiramente Gostaria de agradecer o espaço Gostaria de ter outras oportunidades Para a gente vir aqui Com certeza Essa foi só a primeira A gente está se formalizando agora Eu acho que é agora Que começa a aparecer o trabalho Gostaria de agradecer Os que iniciaram Esse grupo de apoio Era um grupo de apoio De ajuda mútua Na época como eu falei O Augusto O tio Augusto Eu vou chamar assim Porque são meus tios O tio Augusto E a tia Nani Eles criaram esse grupo Todos os dois Como a gente já falou São usuários de drogas Hoje eles mantêm Esse grupo Para se fortalecer Para não fazer mais O uso da droga também E gostaria de agradecer Um casal muito importante Também no início Desse grupo Que foi o Leandro E a Cecília São primos meus também Eles deram o maior apoio Para esse casal E dar esse Eu acho que o mais difícil É começar Eu já peguei o barco andando Eu assumi o ano passado A presidência A gente está Agora estamos atrás De recursos A gente precisa ampliar O nosso O nosso atendimento A gente precisa chegar Ir mais longe É um projeto Esse projeto Da tia Nani ali Ele não Não quer ficar Prostrado ali Só na costeira Ela quer avançar Quer ir em outros horizontes Quer alcançar Outros bairros Porque às vezes Ela tinha que se deslocar Muito longe Para ir em um grupo de apoio Hoje ela Tendo na costeira De repente Um bairro mais próximo Do sul da ilha Pode estar vindo ali A gente vai estar recebendo Todos ali Com muito carinho Gostaria de pedir Você que se sentiu Então Tocado Com vontade De ajudar alguém Faça o contato Através dos números Que a gente passou ali Ou pelo endereço Na costeira A gente fica bem próximo Ali ao elevado da seta Que venham nos ajudar A nossa família Ela apoia muito A nossa família Ela tem em torno De umas 60 pessoas Quando a gente Vou fazer um projeto Para as crianças Eles vêm tudo ali Trazendo mantimento E com recursos humanos Mas nem sempre Eles podem estar Toda vida Já estão 10 anos ajudando Hoje em dia A gente precisa também Do apoio de vocês Pessoas da sociedade Que estão dispostas A ajudar os outros Muito obrigado Maravilha Esse foi o Rodrigo Soares Presidente do Gadefa Da costeira Da capital Capital Floripa Belíssima capital Floripa Muito bem Eu agradeço ao Rodrigo Soares Por essa belíssima entrevista Obrigado a você Assinante Pela sua audiência Pela sua companhia Muito obrigado O show da tarde Vai fazer um pequeno intervalo Volta na sequência Não saia daí Não saia daí Dia 11 de agosto Lembramos de você Sabem por quê? Você é especial Mesmo que já não faça parte da nossa vida Pai é Pai eternamente Feliz dia dos pais A todos Oferecimento Bolas Goliar Empresário Jorge Residencial Geriátrico Ana Luíza Doutor Sérgio Lamego Lino Corretora Empresário Joel Doutor Milton Mendes Liderança Política Nacional Vem aí Mais um evento CECAL 2019 Inscreva-se Terceira Conferência Espírita Catarinense Dias 4, 5 e 6 de outubro Local Brande Centro de Eventos Estreito Florianópolis Inscrições www.secal.com Barra evento Ou WhatsApp 999916075 Neste mês de agosto Promovemos o dia da campanha educativa de combate ao câncer A prevenção é o melhor remédio Por isso nosso empenho Não desejamos que o ser humano passe por essa experiência Oferecimento Consórcio Fênix Farmácia Preço Bom Areia São José Doutor Lucas Coelho Doutor João Presidente da Federação de Futsal de Santa Catarina Vereadora Aguinaldo Rodrigues de Paulo Lopes Beto Forma Atendendo os panificadores Empresário Emerson Vereador João Luiz de Biguassu Bruno Marques Secretário da Receita de Biguassu Vereador Lemos de São José Jumper Escola Profissionalizante de Idiomas no Cobrasol Vereador Cunha de Biguassu Vereador Marquito de Florianópolis Clube da Luta Especialista em Artes Marciais Capoeiras Professor Carlos 999610604 Farmácia Josiane do Amigo Roma O que é 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 o que Neste mês de agosto, promovemos o dia da campanha educativa de combate ao câncer. A prevenção é o melhor remédio, por isso nosso empenho. Não desejamos que o ser humano passe por essa experiência. Oferecimento Consórcio Fênix, Farmácia Preço Bom, Areia São José, Dr. Lucas Coelho, Dr. João, Presidente da Federação de Futsal de Santa Catarina, Vereador Aguinaldo Rodrigues de Paulo Lopes, Beto Forma, Atendendo os Panificadores, Empresário Emerson, Vereador João Luiz de Biguassu, Bruno Marques, Secretário da Receita de Biguassu, Vereador Lemos de São José, Jumper, Escola Profissionalizante de Idiomas no Cobrasol, Vereador Cunha de Biguassu, Vereador Marquito de Florianópolis, Clube da Luta, Especialista em Artes Marciais, Capoeiras, Professor Carlos, 999-610604, Farmácia Josiane, do Amigo Roma. Pai Dia 11 de agosto lembramos de você. Sabem por quê? Você é especial. Mesmo que já não faça parte da nossa vida, Pai é Pai eternamente. Feliz Dia dos Pais a todos. Oferecimento Farmácia Josiane, Amigo Roma, César Murilo Barbi, Super Pão Panificadora, Delos, Dite Linda, Consultora Empresarial, Francisco Assis Silva, Apresentador, Líder Comunitário e Liderança Política, Empresário Anderson Barbarotti, Empresário Dr. Nilson Gedert, RKR Seguros, Empresário Rudinei, Ademir Silveira, Liderança Política e Social, Pastor Marcos Maciel, Igreja Semear, Bolas Goliar, Empresário Jorge, Residencial Geriátrico, Ana Luíza, Dr. Sérgio, Lamego Lino Corretora, Empresário Joel, Dr. Milton Mendes, Liderança Política Nacional. Música Olá, muito boa tarde, o show da tarde está de volta, eu sou o Sargento Pérez, agora meus entrevistados são Carlos Marrone e Nando Rodrigues, eles abriram o programa hoje, agora nós vamos falar um pouco, mas depois teremos música autoral, os dois são da capital, São Manezinho da Ilha, muito bem, seja bem-vindo Carlos Marrone, seja bem-vindo Nando Rodrigues, vamos falar um pouquinho, entrevista de música é música, cantando, mas vamos falar um pouquinho, quem são vocês e qual o trabalho de vocês, depois a gente vai entrar com música autoral, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, muito boa tarde, Sargento, muito boa tarde a toda a equipe da Prime TV, é um grande prazer a gente estar aqui, bom, nós somos, eu sou o Carlos Marrone, ele é meu irmão, Nando Rodrigues, a gente é da Ilha, Manezinho, com muito orgulho, a gente está aí lutando, sempre tentando buscar um lugar ao sol, como todos os outros músicos aí, tentando, fazendo festas, apresentação, então a gente vem sempre tocando em vários tipos de eventos por aí, bares, festas particulares, casamentos, temos músicas autorais, e temos várias outras músicas de vários estilos que a gente faz também. E você também tem uma escola de música na ilha, na costeira do Pira de Baé, é o Carlos Marrone Espaço Musical, estão lá no WhatsApp 999140092, você agenda lá uma aula experimental, e vamos aprender a tocar, cantar teclado, tocar teclado, cantar e tocar violão também. Maravilha, eu já tive o prazer de entrevistar essa dupla na Rádio Mais Alegria também, falta um membro do grupo, em virtude da sua agenda, não dá espaço, uma cantora, a Marina, é bom mencionar também, que ela faz parte do trio, aliás, ela é uma parte fundamental do grupo, ela com a voz feminina, dá uma inclementada. Muito bem, o Carlos Marrone, Nano Rodrigues, vocês são irmãos, já foi mencionado, e agora, vocês são da ilha, como falaram, especificamente da Saco dos Limões, Saco dos Limões, Manezinho, que nem fala o italiano, Manezinho Dock, original da ilha, da Carmela Dutra. Eu nasci na maternidade de Carlos Correia, e o Nano nasceu na Carmela Dutra, tudo aqui na ilha. Manezinho Dock, original da ilha, da raiz. Muito bem, as entrevistas que eu faço, são bacanas, eu gosto muito de entrevistas, entrevistar com música, é melhor ainda, então agora vamos cantar, vamos cantar, o que vem por aí, música autoral? Vamos fazer uma música autoral, do nosso tio Albertino, vamos lá. Maravilha. 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 Tem bruxa solta na lagoa morena Faz girar Não vou namorar Tem bruxa solta na lagoa morena Faz girar Foi o olhar dela que me enfeitiçou Tem bruxa solta na lagoa morena Faz girar Não vou namorar Tem bruxa solta na lagoa morena Faz girar Foi o olhar dela que me enfeitiçou Maravilha, essa é a música autoral, qual o nome dessa música? Bruxa da Lagoa Podemos fazer mais um autoral? Podemos Então vamos lá É bom a gente mostrar o que é nosso, né? Da capital, vocês são manezinhos da ilha Nós temos muitos cantores bons, maravilhosos É bom a gente mostrar o que é nosso, né? É bom a gente mostrar o que é nosso, né? Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Cole nas águas os frutos do mar Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Semeia sonho na areia Cole nas águas os frutos do mar Pescador sabe a hora De plantar e de colher Com certo barco e a rede A plantação vem crescer Como um lavrador no campo Sabe o que tem que fazer Como um lavrador no campo Sabe o que tem que fazer Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Cole nas águas os frutos do mar Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Cole nas águas os frutos do mar Pescador também sabe As estações do mar Conhece as estrelas e a lua E vai encher ou vazar O mesmo suor do campo A mesma esperança no olhar O mesmo suor do campo A mesma esperança no olhar Pescador Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Cole nas águas os frutos do mar Pescador Agricultor de mão cheia Semeia sonho na areia Cole nas águas os frutos do mar Pescador Pescador Rony E o seu Nando O meu é um pouquinho mais complicado É super Nando Mas é S-U-P-P-3-R-N-A-N-D-0 Arroba né Instagram Maravilha Diretor Dá pra cantar mais uma música Diretor Podemos fazer mais uma? Então vou fazer mais uma música Autoral Ou quer fazer autoral É um autoral pra valorizar o trabalho De vocês E quem tá nos assistindo É importante né Frisando que é a composição do Albertino Albertino É meu padrinho de batismo também Maravilha É outro manezinho também? Manezinho também Maravilha Acende o farol da ilha Acende que eu vou chegar Deixa iluminada a ponte E as luzes à beira mar Deixa eu sentir que eu tô perto E a saudade vai acabar É mais uma né Voltando Longe não deu pra ficar Quero rever Campeste e Matadeiro Ponta Daniela e Ribeirão Santinho, Santo Antônio Lagoinha do Leste A mação Jureira e Canasvieiras Barra da Lagoa Inglês e Escava Joaquina Pantano do Sul Saquinho, Praia Mola E Lagoinha Acende o farol da ilha Acende que eu vou chegar Deixa iluminada a ponte E as luzes à beira mar Deixa eu sentir que eu tô perto E a saudade vai acabar É mais uma né Voltando Longe não deu pra ficar Maravilha Maravilha Fazer entrevista com música É bom demais Música é tudo de bom E qual Como que tá a programação de vocês aí? De show De trabalho de vocês Como que tá a programação? Legal Essa semana então Hoje é dia 2 né? 2 de setembro No próximo dia 5 Quinta-feira Vou estar lá no Saco dos Mões Do bar chamado Armazém Beer Do meu amigo Edinho Alô pessoal do Armazém Beer Sexta-feira Eu e o Nando Mais a nossa cantora Vamos estar no Bar Esquenta Nosso amigo Adriano lá O Barção Adriano Esquenta E sábado Nós estamos novamente no Armazém Beer Na outra semana No dia 13 Vamos estrear Num bar chamado Boteco Mané Lá no Saco dos Mões também E a gente tá aberto sempre A bares, restaurantes, apresentações Em outras cidades A gente vai também Sem problema nenhum Casamento, batizado Casamento, semana religiosa Jantar dançante Tudo que é som Ao vivo Com banda em dupla Trio, solo Maravilha Como que chama a cantora? A terceiro Marina Maia Marina Maia Deve estar nos assistindo Um abraço Uma pena que você não pôde comparecer Mas com certeza Faremos mais entrevistas Dá pra ir mais um diretor? Mais uma musiquinha? Ou já conta aí? Então vamos mais de música aí Mais um autoral Pra aproveitar esse espaço Mostrar a música de vocês Pra quem está nos assistindo Na grande Florianópolis Estamos ao vivo Através da Prima TV E depois você pode assistir Esse programa Também através do canal YouTube Só buscar lá no Se perdeu Não tem problema Vai lá e busque Sargento Pérez Você vai rever Esse programa E esse e outros programas Vamos de música De tanto achar bonito O ponteio da viola Viajei pro Mato Grosso E ela, moço, não se consola Parei em Minas Gerais Tinha vontade de voltar atrás Tinha amor Pra mulher bonita Pra mim mulher É tremão demais Fumando um pareirinho Bebendo pinga E ouvindo viola Eu conheci uma morena E quase que não fui mais embora Fumando um pareirinho Bebendo pinga E ouvindo viola Eu conheci uma morena E quase que não fui mais embora Mas a viola pantaneira Sussurrava em meu ouvido O caminho tava traçado E o caso resolvido Mato Grosso me encantava Cada parte do caminho Em cada curva do rio Em cada rosto ribeirinho Fumando um pareirinho Bebendo pinga E ouvindo viola Se eu conhecer alguém agora Nunca mais Eu vou embora Fumando um pareirinho Bebendo pinga E ouvindo viola Se eu conhecer alguém agora Nunca mais Eu vou embora Eu vou embora Maravilha! Como diria Quem sabe faz ao vivo Ao vivo e a cores Estou aqui Entrevistando E ouvindo uma boa música Autoral Desses catarinenses Da Ilha da Magia Dois Manezim Dock Muito bem Entrevistar é bom Com música é melhor ainda Vamos lá Temos ainda um tempinho Vamos mais música aí? Só Lembrando Eu faço alguns projetos Por fora Sim, por favor Amanhã eu vou estar Às 7 horas da noite No shopping Itaguaçu Levando música É o projeto de música É bom frisar O Carlos Marron Também tem a escola de música Lá na costeira Eu acho que vou lá Fazer uma aula de teclado Eu não toco nenhum instrumento Mas eu tenho vontade De aprender a tocar teclado De repente eu vou fazer Uma aulinha lá Para brincar Aprender Executar o outro lado Da memória Muito bem Vamos de mais música Autoral Vamos valorizar Nossa música catarinense Música da melhor qualidade Esses catarinenses Do bairro Sacos dos Limões Da capital Floripa Ilha da Magia O sucesso De um grande Cantor e compositor Amissate Ando devagar O que já tive pé Se leve este sorriso O que já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada sense É do dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Ando devagar Ando devagar Porque já tive prece E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Maravilha Muito bom fazer um programa Com música Abrimos com música Estamos terminando com música O meu entrevistado Carlos Marrone E Nando Rodrigues Dois irmãos Muito bem É um prazer É uma alegria Fazer este programa De entrevista Ainda mais Quando a gente começa o mês Hoje 2 de setembro Já estamos começando o mês Começamos o mês Em alto astral Eu fiz a abertura Falando dos temas do mês E agora Concluindo com música Agora eu vou deixar a palavra Ao Carlos Marrone Depois o Nando Rodrigues A palavra é sua Se quiser fazer Algumas considerações Convite Agradecimento Muito obrigado Sargento Muito obrigado Parceiro nosso já É com muita alegria Que a gente vem aqui Divulgar o trabalho Acho que música É isso né Música é alegria É amor Isso é o nosso propósito Aqui na terra Acho que Enquanto música Deus Assim quis né A gente vai estar Sempre lutando E batalhando Pelo que a gente quer Para levar alegria Para todas as pessoas Maravilha Nando Rodrigues A palavra é sua Faça seus agradecimentos Seus convites E a importância da música Quem canta Seus males espanta Já dizia o ditado E o cantor Tem que onde o povo está Tem uma canção lá Então vocês estão Falando para a grande Florianópolis Cantando O palco Com certeza é bem amplo Tem muita gente Nos assistindo Sim Eu agradeço A todo o pessoal Também que nos acompanha No No WhatsApp A gente tem um grupo Do fã clube lá Que vem crescendo Cada vez mais O pessoal Onde a gente Em Tóquio O pessoal está dando Aquele apoio E sem o público A gente não é nada A gente estaria Cantando para as paredes Então se hoje A gente está aqui É graças a parcerias A pessoas que Acreditam no nosso trabalho E eu também agradeço Essa grande parceria Estamos juntos Estamos juntos Muito obrigado Muito bem Se você perdeu Essa entrevista ao vivo Não se preocupe Vá lá na minha página Do YouTube Sargento Pérez Você vai assistir Todas as entrevistas do dia E outras que já fizemos aqui Também no nosso YouTube Da Prima TV Então não se preocupe O programa está lá Vá quantas vezes você quiser Muito bem Hoje estamos terminando o programa 2 de setembro Obrigado a você Pelo este primeiro dia útil Do mês e da semana O show da tarde Vai ficando por aqui Amanhã estará de volta Novamente das 12 às 14 horas Com mais algumas entrevistas Amanhã também tem música Amanhã tem o Almiro Reis Também é outro músico da casa Prata da casa Terça-feira ele está aqui Trazendo a sua bela música E hoje logo mais Eu faço um convite a você Nos acompanhar na rádio Mais Alegria AM 1060 Estarei hoje com uma entrevistada Muito especial Então estarei hoje Na rádio Mais Alegria Muito obrigado a você Que nos acompanha De segunda a sexta-feira Uma gratidão imensa a você Pela sua confiança Pela sua audiência Pela sua preferência Muito obrigado Aqui fica meu abraço Um abraço a todos Meus companheiros da Prima TV Mais uma vez Parabéns a todos Os cinegrafistas Que hoje é seu dia Muito obrigado O show da tarde Vai ficando por aqui Amanhã estará novamente De volta Na Prima TV Sempre ao vivo Muito obrigado Meu amigo Minha amiga Vem aí Mais um evento CECAL 2019 Inscreva-se Terceira Conferência Espírita Catarinense Dias 4, 5 e 6 de outubro Local Brande Centro de Eventos Estreito Florianópolis Inscrições www.ccal.com Barra evento Ou WhatsApp 999916075 Bý4 Bý4 A CIDADE NO BRASIL 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 A TODOS A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Valeu, Primer, versão Acavela, Acavela, Coldplay, Virvala Vida. A gente se vê. Até lá. Beijo.